Ok, então vamos a mais uma Comidas da Terrinha e hoje vamos começar de uma forma diferente. Nós fomos falar diretamente com o fornecedor que nos falou do senhor de bigodes. Vamos falar ali no mercado do peixe com o Leandro e vais lá ver qual é o senhor de bigodes que ele tem lá. O que é que temos o Leandro a mexer nos bigodes, não é Leandro? Conta-me uma coisa, o que é que tens aí de bigode? O que eu tenho de bigode? Eu não tenho nada, é só o... Exatamente. De bigode, o que é que tens aí? Grande, pequeno e médio. E isso é pescado todas as manhãs? Todas as manhãs. Os barcos saem de madrugada e voltam a que horas? Saem de madrugada, eles saem a base de 5 horas, 4 horas, eu volto provavelmente aí. Vamos até meio dia. Vem todos os dias. O produto não tem nenhum tipo de... Não tem nenhum tipo de produto, não tem nenhuma química. Todo dia vem. Todo dia vem com o peixe. Preço, bem feio. Tem várias opções. Hoje a gente está com um pouquinho menos porque, graças a Deus, foi bem feio. Então, se acabou, acabou. E só para outro dia para o pessoal vir buscar mais daí. Esta é a qualidade que nós temos em Guaratuba, litoral do Pramaia. Já costumos mostrar que a população também gosta de mexer e pôr as mãos na massa. Tem muitos turistas já, não é? Agora começa a aparecer bastante dia. Já começa a descer bastante pessoal já para aproveitar a parede. Para vocês, é um negócio familiar. E aqui mesmo, essa nossa peixaria já é de tradição. Quantos anos ainda? Trinta anos. Trinta anos, para mais. Trinta anos. Trinta anos. Temos a mostrar qualidade. Onde venham? Isto é o Litoral do Paraná. Não é Fort Lauderdale, não é Miami. É Brasil. Este é o Brasil que eu quero mostrar. Então, a seguir vem um prato com os bigodes do Leandro. Ok, então como me conheceram, o senhor de bigodes é nada mais que o camarão. E que comida terrinha é que nós temos para falar sobre hoje? De açorda de camarão, ou migas de camarão. A gente consegue fazer as duas coisas, mas vamos falar das migas de camarão. Migas, nada mais é a questão do reaproveitamento e reinvenção do prato através do pão do dia anterior, mas podemos fazer do dia mesmo. Um pão noz tradicional português, que é o pão de casquinha, como vocês falam aqui do Brasil, onde de alguma forma nós fazemos a papa, lá está, com a água da cozidura da proteína principal, que vai ser no caso o camarão. Fazemos a proteína, lá fica umedecido na água do cozimento desse camarão e depois passamos para os outros processos, que vai incluir o refogado, lá está, os ovos e depois uma fritura breve em cima do camarão que anteriormente foi cozido. E depois, como vocês podem apreciar aqui neste prato, tem uma apresentação muito interessante. Como nós dizemos lá em Portugal, os olhos também comem. Então, como vêem, o que é que nós vamos fazer? Também podemos fazer a fala da harmonização. Vamos puxar aqui. Podemos falar da nossa cervejinha, mas também podemos puxar um vinho verde. Vamos falar então do Casal Garcia. O Casal Garcia vinho verde português, tipicamente um rótulo que ou a bandeira portuguesa vai harmonizar muito bem com esta sugestão de mais uma comidas da terrinha. E então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.